Salve guys, beleza? Espero que vocês estejam bem. Bom galera, há um certo tempo eu trago vídeos de como ganhar skins de CS2 aqui, grátis. E é o seguinte, muitas pessoas ainda não tem esse conhecimento ou às vezes não viu um vídeo do canal basicamente explicando a forma correta. Hoje estou aqui para trazer um vídeo para vocês com esse intuito de como que você pode ganhar skins grátis e de uma forma correta, justa, sem cair em golpe, sem nada, tá bom galera? Esse método é o método do DN, é o novo método que eu implementei esse ano aqui para vocês. E mano, eu já entreguei, eu, DNX, entreguei mais de mil skins grátis e isso é verdade, tá bom galera? Não é mentira. Então para começar esse vídeo... Bom galera, eu vou basicamente sortear essa M4A1S Terror Noturno. Para você participar é muito simples, tá bom? É só você deixar o like no início desse vídeo, tá bom? Você deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Aí, o que você vai comentar? No YouTube, você basicamente não pode comentar o seu trade link que vai para o spam e não chega nem até mim. Então eu decidi fazer uma forma diferente. Você vai abrir seu Steam, depois você vai aqui em inventário, você vai vir aqui em cima proposta de troca, depois você vai vir aqui embaixo, ó, quem pode me enviar proposta de trocas. E vocês vão copiar esse nomezinho aqui, porque esses são o código do trade link de vocês, porque depois eu só completo com esse link aqui e vai me dar para me mandar a skin para vocês, tá bom? Eu vou mandar para um de vocês essa M4A1S aí, que deixar o like, que comentar nesse vídeo e assistir esse vídeo até o final, tá bom? Então assiste esse vídeo que vamos lá iniciar porque tá muito legal. Bom, em meados de 2023, eu decidi fazer lives na Roxinha, mais conhecido como Twitch. Twitch é um canal, um lugar, onde que você pode fazer streams de games, essas coisas, como até mesmo aqui no YouTube. Só que lá, eu descobri uma forma onde eu posso recompensar os meus inscritos que assistem as lives com skins de CS2. Então eu vou te explicar de uma forma mais agradável e mais fácil que você possa entender. Bom, é muito simples, galera. Uma única coisa que eu peço para vocês é que tenham muita atenção, porque são coisas simples, mas que requer a sua atenção, certo? Então não fica mudando, etc, ou coisa do tipo. Bom, estou ao vivo agora, atualmente. Não ao vivo, né? Em Rehum, mas com quase 31 pessoas online. Nós estamos com 6.200 seguidores já, com a meta de 9.000 seguidores. Se você puder me ajudar, é muito simples. A primeira coisa que você vai fazer, galera, é escrever isso aqui, ó, dnxcsgo1. Você vai ter uma conta na Twitch, o interessante é que você tem uma conta na Twitch. Cria, se você não tiver. E aqui, ó, dnxcsgo1. Você pode ver que vai estar ao vivo aqui. Se não tiver ao vivo, você clica aqui, entra, segue, etc, faz as coisas que tem que fazer, certo? Ok. O que que eu faço com isso, mano? Primeiramente, rapaziada, uma coisa que eu vou indicar para vocês. Não sei se vocês conhecem o sub da Twitch. E eu falei que você não precisa depositar, não precisa gastar, nem nada. Sim, mas só que é o seguinte. Se você quiser ter mais vantagens aqui no canal dnxcsgo1, você pode se tornar um sub. O sub não é nada mais ou menos que 7 reais. Eu não ganho quase nada com isso, porque a Twitch pega 30% dela, 50% do que lá, e o stream, né? Não preciso nem falar. Mas basicamente, todo o valor arrecadado, eu devolvo para vocês em mais skins para lojas, tá bom? Então, só estou te falando isso, mas tá dentro. E só isso, qual que é a recompensa? A recompensa é o seguinte. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim. O canal dnx com parceria do K-Drop está sorteando duas facas. Aqui na descrição, você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas. Clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chances você tem. E jogue com responsabilidade. O K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Para você ganhar skins, você precisa ganhar pontos. E esse pontos duplica o valor. Por exemplo, você ganha 5 pontos a cada 10 minutos. Se você for sub, você vai ganhar 10 pontos. Então, você vai ganhar duas vezes mais por ser um sub. E além disso, mano, eu acabei de criar um sorteio exclusivo aqui. Você pode clicar aqui, literalmente clicar na tela. Vê aqui, sorteio AK-47 gelo compacto para os subs. Mano, essa AK é quase 70 reais, tá bom? Para você ser um sub, entendeu? Já pensou que você seja um sub? Você vai ganhar duas vezes mais pontos. Você vai ganhar um tanto de benefícios. E além disso, tem uma chance de ganhar uma casinha. Entende-se, todo mês eu estou fazendo algo desse tipo, tá bom? Um sorteio que, entre aspas, é grátis. E que eu arro com o meu próprio bolso, certo? Mas não tem nada a ver o que eu quero falar para vocês. O que eu quero falar para vocês é como que vocês farmam a skin. É o seguinte, como eu já te falei. Vocês assistem a live. A cada 10 minutos, você ganha 5 pontos. Você vai juntando esses pontos. Você pode dizer, não precisa ficar aqui, ó. 24 horas assistindo a live aqui. Não precisa, porque até mesmo é rerum. Às vezes, se você quiser ver um conteúdo que está passando, é interessante. Mas, resumidamente, entendeu? Tipo, é o ideal que você assista quando estiver ao vivo. Porque, às vezes, eu faço lives ao vivo aqui, entendeu? Mas você vai assistindo. Pode assistir no celular. Pode assistir em qualquer coisa. E aí, você vai juntando seus pontos. E com seus pontos, você pode vir aqui, ó. DNX Store. Clica aqui, ó, mano. Esses panéis é maioria clicável, tá bom? A maioria desses panéis aqui são clicáveis. E aí, como vocês podem ver, vocês vão chegar à loja da streaming. Aqui tem aqui, ó. DNXS com 1 recompensa 5 pontos todos a cada 10 minutos. Agora, se os inscritos são premiados com 2 mil, duas vezes mais pontos, tá bom? Como eu falei pra vocês, é só vocês assistirem a live, tá bom, rapaziada? Que vocês vão ganhar os pontinhos, etc. Não tem bizil, não tem erro, não tem nada. Você não precisa pagar. Se você falar, DNX, eu não quero ser sub. Você não precisa. Você não é obrigado. Você pode simplesmente ganhar seus 5 pontos e farmar suas skins. Os subs é algo opcional, tá bom? Se você quiser me ajudar, se você quiser contribuir pra uma causa maior que onde eu faço as doações de skins para os senhores, certo? Então, galera, o que que acontece? Aqui a loja sempre fica sempre cheio de skins, tá bom? Vocês podem vir cá e farmar as skins, tá vendo? Sempre tem muitas skins e você pode farmar elas tranquilamente, certo? Lembrando, você só precisa enviar o trade link e você vai receber a sua skin entre 1 a 10 dias, que é o prazo oficial de entrega de skins, tá bom? Como eu falei pra vocês, galera, é algo totalmente grátis. Se você quiser dar uma recomendação, Ah, DN, coloca essa skin. Ah, DN, coloca tal coisa. Ah, DN, eu queria um agente. Ah, DN, eu queria um... Comenta aqui abaixo que a gente pode estar providenciando essa questão, tá bom? Mas no momento a gente tem algumas skins específicas, mas a gente vai trocando, vamos colocando mais e etc. Parará, 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 por aí vai. Bom, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma ou de algum entendimento que seja, certo? Eu achei muito fantástico esse sistema da Twitch e que eu posso recompensar meus inscritos, tá bom? Galera, como eu falei pra vocês, o que eu ganho aqui no YouTube, dá pra mim manter a loja na Twitch, tá bom? Então a Twitch tá muito ruim pra fazer essas brincadeiras e eu faço basicamente do meu bolso pros senhores de bom grato, tá bom? Eu não ganho bem com a Twitch, não ganho com... Tipo, muita gente pode pensar, ah, DN tá ganhando um... Nossa, muito dinheiro, ele não tá ganhando... Mano, não tô. Não pode tirar isso da cabeça. Basicamente estamos aqui somente para agregar a comunidade de vocês ficarem ganhando mais skins e etc, tá bom? Resumidamente, só peço que vocês se inscrevam nesse canal também. Ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e espero vocês no próximo, tá bom? Continua assistindo a programação do NX aí, todos os vídeos tem aí no canal direto, tem vídeo novo e vídeo antigo também. Muitos conteúdos para vocês explorarem e tá assistindo, tá bom? Se você é um grande fã do CS, espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, até a próxima.